Bom dia, Suzano! Já está sabendo das novidades da Prefeitura? Não? Então continue aí para acompanhar as notícias no Resumo Semanal. Suzano passa a emitir carteirinha de identificação de pessoas com autismo. O documento pode ser solicitado nos centros, que está localizado na Avenida Paulo Portela 210, na Sala da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento, mediante a URG, CPF, comprovante de residência e laudo médico. SASP está com inscrições abertas para três workshops no Outubro Rosa. Ao todo, são 220 vagas para as oficinas Viva Melhor, Luto, o Desafio da Vida com Saudades e Metanoia. Procure a sede do órgão municipal e se inscreva! Manutenção retira mais de mil toneladas de detritos de rios e valas no último mês. O serviço também abrange a limpeza da rede de drenagem e dos pontos de descarte regular em Suzano. Vacinação contra poliomielite, sarampo e meningite seguem nos 24 postos de saúde. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Não deixem de garantir a sua dose. A semana foi curta, mas a administração municipal não parou. E aí, curtiram as novidades? É isso mesmo! Quer conferir outras informações? É só acessar nosso site oficial. Nos vemos na semana que vem! Tchau!